Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Vamos lá? Após o Fórum Nacional contra a Pirataria, FNCP, incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, As agências fiscalizadoras divulgaram que os cinco principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação. 1. Rolamento, 2. Pastilha de freio, 3. Caixa de direção, 4. Catalisador e 5. Amortecedor. Ao final, obteve-se a sequência 5, 4, 3, 2, 1 e assim vai, que representa um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem em que os produtos apreendidos foram cadastrados. Bem, perceba que a primeira posição é o 5, então a 1 é 5. A segunda posição é o 4, a 2 é 4. Terceira o 3, o a 3 é 3. Quarta o 2, o a 4 é 2. Quinta o 1, o a 5 é 1. Sexta o 2, o a 6 é 2. Sétima o 3, o a 7 é 3. Oitava o 4. A partir da nona, vai se repetir. A nona, 5. Décima, 4. Décima primeira, 3. Décima segunda, 2. Décima terceira, 1. Décima quarta, 2. Décima quinta, 3. Décima sexta, 4. E vai se repetindo, assim vai. Perceba que aqui, na última linha, 8, 16, 24, 32, 40, darão os múltiplos de 8. Portanto, o A2016, 2016 é múltiplo de 8. Portanto, o A2016 é igual a 4. Ele quer o 2015, então vai ser o anterior. O A2015 será o 3. E o 3 corresponde à caixa de direção, correspondendo à alternativa E. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então, aproveite e inscreva-se, deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo.